Fazenda Lohan de Deus Fazenda Lohan de Deus Fazenda Lohan de Deus Fazenda Lohan de Deus De gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei de ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei de ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei de entregar meu amor pra uma piriguete Eu cansei de gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei de ser trocado por uma garrafa de gin Eu cansei de ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei de entregar meu amor pra uma piriguete Encerra e sai a rodada falando de amor